Bom rapaziada, pra quem não sabe, eu tenho a minha lojinha lá no Roblox Então, primeiro link na descrição, se você entrar aí, você vai ver a lojinha cheia de roupinhas exclusivas pra vocês comprarem, tá ligado? E também, todo final de semana, eu tô atualizando a lojinha, colocando roupas novas, então não perde Primeiro link na descrição, entra aí, compra aí, garante sua roupinha muito braba, tá ligado? E fica a style aí na lojinha do estádio, fechou? É isso, fique com o vídeo, heróis e... Bom pessoal, no vídeo de hoje eu tô aqui no Anime Fight Simulator, porque, mano, no vídeo de hoje eu tô aqui com o Duduzinho Não, tá não, mano, tá não Porque, hoje a gente vai tá tentando ajudar ele a evoluir aqui no jogo, mano Porque ele tá, mano, ele tá em Slayer Corpse ainda, o jogo já tem mais 40 atualizações além dessa E ele tá aqui ainda, falta quanto pra você ir pro próximo negócio aqui, Duduzinho? Falta 4 Millions Então, no vídeo de hoje eu vou te passar algumas dicas, que também é bom pra galera que tá iniciando no jogo Codiguinho? Codiguinho tem? Eu não digo que eu sou tão experto assim no jogo, mas eu tô na última coisa, eu sei, entendeu, né? Entendeu, né? Ah, então você quer pagar de bonzão, então vai lá Eu não sou bonzão, tem muitas pessoas que são melhores que eu, mas eu dou algumas dicas que eu acho que pode ajudar, entendeu? Vai, ó, primeiro, você tá com 96 milhões, né? Você vai gastar todos esses 96 milhões pra ir pra próxima ilha, não? Sim, não, sim Exato, exato E você já tem pelo menos os personagens daqui, tipo o lendário dessa ilha? Ah, eu tenho o Tanjiru, acho que é o nome dele Um amarelo Deixa eu ver, calma aí, deixa eu abrir minha mochila aqui Como que eu faço? Onde que eu vou pra ver mesmo? Ali, embaixo do negócio da loja Embaixo do negócio... Ah, aqui Ó, é... O Monk É do... Ele é o lendário do... Você tem algum lendário? Você tem lendário? Do último ano Ah, é Não sei, lendário que cor? Lendário é o amarelinho É, o Monk Aí eu tenho um roxo Que é dessa ilha Que é o Slip, que ele é amarelinho É o Epico Exato Nessa ilha Você tá usando três personagens, né? Só Quatro Quatro? Tá conseguido usar quatro? Boa Tá, fechou Ahn... Cadê você? Tá onde? Tô aqui atrás, matando aqui pra pegar quatro minis Subiu um pouquinho? Subiu, subiu nove Aí, ó Vem aqui, ó Bate nesse cara aqui, ó Que eu vou te ajudar Ó, primeira coisa Ahn... É melhor você subir de ilha pra depois você comprar mais coisa, tá ligado? Porque... Tipo... Aqui você acha que compensa eu rodar aqui de novo, não? Não, não Então, isso que eu digo Tipo, é melhor você pegar... É... Juntar dinheiro pra você girar na próxima ilha, tá ligado? Porque a próxima ilha já vai te ajudar bastante, já Seu DPS, mais, você tá quanto? Seu DPS Seu DPS... Ah, tá exatamente... 370k 370k, é Tá bem baixo, pra falar a real É porque eu tenho 19 horas de jogo 185 milhões de yen 19 horas de jogo? É... Então, é porque tipo eu, ó Já tô com 250 horas de jogo Tô com 40... Já peguei tipo 41 trilhões, tá ligado? Já abri 44 stars, eu já gastei tipo 900 robux no jogo, então tipo, é coisa pra caramba É... E é isso, tá ligado? Então, tipo, o que você tem que focar agora é meio que... Sabe o que eu não jogo muito? Sabe o que eu não jogo muito? Ah... Eu acho que pode ser bom um trial, mano? Eu não jogo muito um trial... É bom, é bom... Agora, velho... É juntar... E aí pra pelo menos chegar no último mundo, tá ligado? Uhum... Tipo... O último é quanto? Falta 4 minutos, é bom... O último é quanto? Ixi, filho... É tipo 1 trilhão... Ah... Tá sujo... Mentira, tá nada... É... Bem sujo mesmo... É, mano... Vai demorar, filho... Porque ainda, ó... Vou contar... Você tá aqui em Slayer, né? Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Falta 8 mundos pra você chegar no último... Ah, tá suave... Do meu lado, né? Vai demorar uma cota gigantesca... Vou dar um tapa aqui, por favor, velho... Calma aí, tô chegando... Ó, falta 4 minutos... O trial, mano, vai te ajudar muito... Então, tipo, como... Vamos pegar um trialzinho, então... Aham... Como eu sou dono do servidor... Eu consigo, tipo, colocar o trial... Lá nos últimos, tá ligado? Tipo... Começa já, tipo... Na Wave 40, por exemplo, tá ligado? Então, tipo... Aí, sem mim! Pegou? Boa! Boa! Já vai lá direto e já compra... Você gastou algum robô que você quer... Nessa conta? Gastei 98! Você comprou o quê? Eu comprei... Como que faz? Você me envia? Eu não sei, mano... Faz tempo que eu comprei... Você vai na lojinha mesmo... E vai partir ali as gamepets que você tem... Ah, eu tenho... Pode ser de clicar, né? É, autoclique e speed! É... Você tem mais algum robux? Não, né? Não, aqui não... Tá, fechou... Aqui, compra aqui... Aqui, né? Ah, o pai já tá ficando como? Boladão, tá? Compre aí, beleza... Aí já começa a bater nesse bicho aqui, vai... Nossa, quantos que é pra rodar isso aqui, mano? É... Deixa eu ver... É 3 milhas... É 3 milhas... 1... Vai, bate nesse bicho aí... Nossa, eu nunca vou matar esses bichos aqui na minha vida... É verdade, eu dou uma ajuda, eu dou uma ajuda... Até o trial começar... Eu vou te... Eu vou dando uma ajudinha... Porque é o trial que vai te ajudar muito mesmo a pegar dinheiro, tá ligado? Aham... O trial vai te ajudar pra caramba a pegar dinheiro, então... Vou pegar uma grana aqui... Aí no final do vídeo dá pra me girar aqui... No final do vídeo dá uma girada... Porque... Na verdade... É... É melhor girar mesmo... Porque até você pegar 500 milhões... Você vai ter que girar pra caramba, velho... Nossa, uma cota... Uma cotinha, legal... Vai ter que girar pra caramba, velho... Vai ter uns anos e meio isso... Oh, podia ser 250, né, mano? Joga uma zoada... Mano, o bom... De Game Pass que você podia ter comprado... Era o... Era o negócio aqui, ó... Esse aqui, ó... É o Magnete... Que daí, tipo... Quando você mata o bicho, as moedas vêm direto pra você... Você não precisa passar ali no negócio, tá ligado? Quantos que é esse? 49? Eu acho que é... Vê aí... 50... Eu acho que... 2x e 1... É o último... É um dos últimos... É um dos três últimos lá... Aham... Acho que 2x e 1 também ser bom, mano... É, não... Na verdade, mano... Se você conseguir ter condição de comprar todos os Game Pass... Moleque, vai te ajudar muito, tá ligado? Aham... Mas... É, todos os Game Pass... É o quê? Uns 5 mil Robux? Dá pra comprar tudo? Não, dá mais... Eu acho que dá uns 9... Uns 9 mil Robux? Ah... Por aí... Deixa eu ver... Deve ser por aí... Porque tem, tipo... Tem Game Pass que é... 2 mil, tá ligado? Então, tipo... É, é verdade... É, vai dar um... Não, deve ser um 6... 7 mil Robux por aí... Aham... Mas já é coisa pra caramba, tá ligado? Ô, louco demais, tá ligado? Aí, pega aí... Já tá com quanto? 1 milhão... Beleza... Será que já deu o negócio... Ah, não... Na hora que dá 600 segundos aparece... É... Aham... Ah, pode parar, pode parar... Bote aí... Então... Ah, tá... O jeito agora é, tipo... Você juntar dinheiro pra ir pro último mundo... Porque lá, chegando lá no... Até lá, último mundo... Tipo, vai demorar pra tu ainda, tá ligado? Aham... Mas... Como você tá atualiz... Tipo, atrasadão... É o único jeito, tá ligado? Sim, sim, sim... Porque, tipo... Esse aqui... Pra ir pra Chimera... Já é 500 milhão... O próximo já vai ser, tipo... Acho que 1 bilhão, tá ligado? Uhum... Então, tipo... Se juntar 1 bilhão... 1 bilhão... Mano... Pera que ela demora... Nossa... Demais... Demora, demora... Aí, vai começar o Trial... Deixa eu terminar aqui... Fechou... Bora, clara... Ah, no Trial dá pra formar bastante, né? É no primeiro mundo, né? É, no primeiro... Ó, o Trial dá pra formar muito, velho... Tipo, o bom é isso... Você vai ver... Você vai ver como vai ser... Coloquei... Sempre foca no boss, tá ligado? Beleza, beleza... Aí, tô aqui... Beleza... Sei que abre... É, porque uma vez eu fui abrir... Eu fui no 1... Falei... Foi no 1... Foi no 1... Como assim? Na Wave 1? Na Wave 1... É, mas normal... É porque, tipo... Aqui a gente tá em servidor privado... Então, tipo... Eu posso ativar aqui, tá ligado? Mas acho que você não consegue ativar... Não... Nem, então... Mas relaxa, que daí... Tipo, a gente vai conseguir ir lá pra uma... Sei lá... Eu acho que pra uma Wave... Deixa eu ver a máxima Wave... É, uma Wave 60... Eu acho que você vai formar, tipo, uns... Mais de 100 milhões, cipá... Mais de 100 milhões... O Largo, sério? Aham, cipá... Acho que sim... Nossa... Eu vou sair bem daqui... Ó, sempre foca no boss, tá ligado? Que eu vou pegar os do lado... Você vai dando um... Um dano no boss do meio... Aí, depois eu pego... Do... Aí, tô dando um daninho aqui, mano... Fica... Fica batendo... É que o boss é o que dá mais dinheiro, né? Ah... É... É o que tem mais vida, tá ligado? Então, acho que é melhor ficar nele... Aí, vamos ver... Aí, foi... Aí, ó... Já peguei um milho, é suave, mano... Então... É bom, é bom... Trial sempre ajuda... Beleza... Nossa, que bom mesmo, né? Tem mais um aqui no canto... Beleza... Nossa, eu demorei anos pra pegar um milhão aqui... Eu peguei rapidão, mano... É, boa... Ó, peguei até luck... É, e o bom do trial também é que ele vai dando... Tipo... Duas vezes... Pô, não tem mais um bagulho de pausar, não, mano? Não, não tem... Tiraram... Nossa, que horrível... É... Mas... Tá bom, né? Vai fazer o que, né? Aí, boa... Já vai pegar mais... Aí, já tá com três milhas já... Três milhas já, mano... Beleza... Deixa eu apertar o botão... Fechou, então... Ó, três milhas, tá ligado? Tipo... Aham... Mano, a gente vai até 60... Daqui a pouco os bichos vão estar, tipo, com... Bilhões de vidas, tá ligado? Aham... Mas você consegue matar suave? Sim, sim... Eu consigo ir até, tipo... Mais ou menos, a 60... Eu vou suave... Aham... Tá ligado? Ah, tá bom, então... Já tá nos 53... É, eu acho que dá pra formar uns 10 milhas... 20... Eu acho que 100 não dá, não, porque... Não, acho que você consegue sim, acho que você consegue sim... É porque daqui a pouco você vai ver que vai ficar, tipo, muito... Ó, tipo, na verdade já tá com 10 bilhões de vidas os bichos, tá ligado? Aham... Mas daqui a pouco, tipo, vem os bichos com... 100 bilhões... Aham... É, já demora, tipo, uns segundinhos pra mim matar, tá ligado? Aí, foi... Aí, ó, 5 milhas já... Beleza... Só vai, só foca lá no milhas... Ah, bem que eu só tô dando os daninhos no boss, porque nunca... Se eu fosse matar esse personagem, ia demorar 5 séculos... É, mesmo, é, mesmo... É, mesmo, demais... Beleza, toma... Você tá escutando o musiquinho? Não, eu tiro, porque eu não sei... Eu tenho medo de dar copyrights... Mas acho que não dá, não... É, porque é mó bonzinho... Eu acho que não dá, mas eu tenho medo, né? Não, é... Melhor evitar, né? Melhor prevenir do que testar a sorte, né? Melhor evitar... Ah, sempre que vem isso, é porque reinicia o tempo? É, aham... O tempo vai voltar pra 5 minutos, tá ligado? Aham... Isso é bom, né? É bom pra caramba... E, ó... É, mas é de quantas rooms que vai reiniciar? É, se eu não me engano, é de 6 em 6... Ou... 6 em 5 em 5... Nossa, esse aqui já tem 37, olha lá, ó... Nossa, esse aqui é boladão, mano... Aí, ó... Então, aí o bom é que você já vai sair daqui com o Lucky, tá ligado? Duas vezes o dinheiro... Aí, tipo... Pô, você vai sair daqui com o dinheiro, já dá pra tirar lá, tá ligado? Então, tipo, já vai dar uma bela ajuda, já... Aí, só focar lá... É, já tá com 6 mil... É, se bem que eu achei que você... Falei 100 bilhões... 100 milhões, mas eu acho que eu falei... Que não vai dando muito dano... Porque se eu tivesse uns personagens aqui... Sei lá, se eu tivesse dando 1 milhão de DPS, pelo menos, eu acho que dá pra pegar uns... Mas eu só dou, tipo, ó... Tô dando 200 mil aqui, tá ligado? Sim... Mas vai dar, vai dar... Acho que você vai pegar uns 20zinho... 20zinho, eu acho que você pega a sua... É, igual eu falei, uns... Mas sim, pô... É bem mais rápido, tá ligado? Que você ficar batendo lá no bicho... Vai ficar mó séculos lá, velho... É, exato... Exatamente... Ó, nós vamos chegar nos 60, né? Ah, é verdade... É, se pára, eu chego lá, tipo, lá nos 66... Normalmente... É, porque aqui você já tá... Tá tocando suave... Tipo, demora um tempinho, mas... Tá tocando de boa... É, então... É em contas em contas... O que você falou mesmo? Eu acho que é de 6 em 6... Se eu não me engano... Pode ser que eu esteja enganado... Nem menos... Não... Não sei, não lembro... Ou é de 6 em 6, ou de 4 em 4, ou de 5 em 6... É, esse aqui eu acho que dá pra tirar uma grana legal... Eu demorei mais tempo... Aí, ó... Vamos ver... Acho que aí você já vai, tipo... Acho que dá pra uns 9... 9 milhas... Não, acho que dá pra uns 9, né? 9 milhas... Aí, ó... Ó, quase 10... Quase 10, né? Aí, ó... Quanto que é? Você contou? É... Acho que é 3... É 3? Não, acho que é 4... 3... Não, é 3 ou 2... É, 56... 60, é... É 4, é 4, é 4, é 4... É, vai ser o próximo 64... Ó, e aqui já 97 bilha... É, então... Eu tô, tipo... Você acha que dá passado esse aqui? Dá, dá, porque o meu DPS é 12 bilha... Uhum... Ah, então vai pra esse lado... Tá ligado? O DPS é 12 bilhões... Então, tipo, é MAC... Então... É MACzinho... Então... É isso, tá ligado? Tipo, o vídeo é mais pra... Pra dar uma ajuda mesmo... Porque... Mano... Tipo, você tava precisando, tá ligado? Nossa senhora... Urgente! Então... Ainda bem que você ia me ajudar... Porque senão eu ia ficar lá até o ano que vem... É, então... É sobre isso... Peraí, dele... E não tá nada bem, mano... Toma, beleza... Aí, ó... Aí já vai... Você tirou o... Você tirou alguma coisa? Do quê? Do bicho... Ó, daqui hoje que você vai pra uns 12... 12 milhãozinho... Acho que dá pra mais, hein... Eu acho que você vai pra uns 12zinho... Acho que ele chega uns 13, mano... Hum... É... Aqui eu fiquei dando... É, bastante dando... Tipo, eu fiquei um minuto ali, ó... Dando um dano... É, parece que... É, se pode dar... Acho que leva uns 12, 13 por aí, mano... É 12, igual você falou mesmo... 12, 7, né... 12, 600... Fechou, beleza... 62 já... É, eu só não... Acho que eu não consigo chegar na 72... Já chegou na 72? Já, mas com muita gente... Foi com o Sars... É, com o Sars... Você tava no dia também, né? Chegou lá, mas... Não, mas eu não cheguei na 72... O máximo que eu já cheguei foi... 66... Ah, é... Eu acho que eu já cheguei em 72 com os moleques... Com o Sars... É porque, tipo... Se eu não me engano... A 72, ele libera pra você usar, tipo... Acho que... Mais um personagem, não é não? Não lembro, mano... Porque, tipo... Pra usar 5? Não, pra usar 4... Ah, então? Tem 4... Então... Eu acho que é... Porque eu normalmente... No início eu usava 3 só, eu acho... Uhum... Eu acho que depois da 72... Você usa, tipo, mais um, tá ligado? Uhum... É, eu acho que nós chega na 64 e perde... É, se pá... Porque tá dando 1 minuto por... Por... Por sala... Então... É, eu acho que nós passa a próxima... E na hora de 64... Se não for resetar, nós perde... É... Vamos ver, vai que na próxima resenha tá já, hein? A gente não sabe? Beleza, foi... Você vai ganhar, tipo... Tipo, a K2... É, você tá ganhando, tipo... 2 milhões por 1, né? Uhum... Tá mech, tá mech... Vai tirar uns 20... É, se pá, às vezes... Acho que nem dá 20, se pá... Vai dar uns 18... Ou uns 16... É, vai dar uns 18, 16... Por aí... Mas, pô... Já tá suave... Já dá pra girar lá... Já dá pra você pegar os personagens de... De Tokyo Ghoul, já... Já vai dar uma ajudada no seu DPS... É louco demais... Já vai dar aquela... Mano, eu acho que a próxima vai ser reset... É, se pá... Acho que dá passar dessa aqui ainda... E a próxima é a gente chegar no 65, eu acho... Acho que no 60... Não... Se deixar, nós chegamos no 66, né? Ué... Não sei... Só se a próxima for... Ô, mata ali, filho... Só se a próxima for reset... Então, não... Acho que não, acho que não... Acho que a próxima é normal... Certeza... A próxima deve ser normal... Não, acho que não... Porque, tipo... 64, aí... Vai pra 65, tá ligado? Uhum... Mas, tá... Mas... Mas já vai dar boa... Já vai dar boa... Pelo menos, tipo... Ô, Lugo, vai dar boss... Na próxima... Na próxima... Se for normal... Foca no boss... Que eu vou focar junto... Aí, tipo... Mata o boss primeiro... E depois eu vou nos bichinhos... Aham... Que é melhor, eu acho... Que é melhor... Aí, talvez dá pra maçar... Não sei... Aí, 30 milhas... 30 milhas... Aí, vai levar aí rapidão... Mec... Fechou... Você vai bater, acho que agora... Uns 16 milhas... 18... 18, boa... Aí, eu falei... Foi boa... Fechou... Fechou, fechou, fechou... Acho que dá pra passar 65 ainda... É, acho que dá... Você quer focar no boss primeiro... Ou vai matar os pequenininhos... Não, vou nos pequenininhos... Que é mais fácil... Vai dar, vai dar suave... Pra chegar no 66, eu acho... Ah... Acho que dá, acho que dá... Ah, acho que dá... Ô, Lugo, a gente não vai demorar 5 minutos... Não vai demorar 5 minutos nenhum... Não... Acho que o próximo... Que não vai dar... É, o próximo não vai dar... Mas vai... Não é passo do próximo... Chega na... Na 72, mas não... É... É... Pode ser que sim... É, mas você tá solo aí... Você ia ter carregando a raid... Lindo, mano... É... Chega na 72 sozinho... Que eu não dou nada, Edirão... Nada, zero... É... É bom chamar... Eu vou fazer um vídeo chamando o Cyrus também... Pra ir raid... E aí nós vê... Até quando nós consegue ir... É, porque o Cyrus é bem um padão também... Não, o Cyrus ele já tem... Pô, vários pá... Tá ligado? Vários secretos... Ah... É porque eu não tenho nenhum secreto ainda... Eu tô... Tipo... Eu não tenho, tipo, nem os míticos... Normal, tá ligado? Eu tô, tipo, com um mítico que é de Slayer... Eu tô com um mítico que é de... É... É porque é lendário, mítico e secreto? É... O secreto é, tipo... É muito difícil de pegar, tá ligado? É um bagulho de... Mano, é fogo... Ah, é secreto... Fogo... É secreto, tá ligado? Então, tipo... Mano, é muito dinheiro... Muito dinheiro... Então, ó... Tipo, eu tô com um mítico de... De Slayer... Uhum... E... É... De... De Jusotu Kaisen... E o outro de Nanatsu, tá ligado? Então, tipo, eu tô com... Um, dois, três, quatro... Além dos... Tipo, eu tô com seis míticos ao total... Uhum... Eu tenho que só dar uma ajuda... Tipo, dar uma evoluída no level deles... Pra colocar eles no... É, no próximo vamos no... No boy direto... É, melhor... Porque no próximo não vai perder... Melhor... É, eu acho que dá pra tirar uns 25 milho aqui, irmão... É, cipó... Que eu gosto de... No passado eu tirei três aqui... Eu acho que eu tiro uns cinco... É, eu acho que você já vai pra uns 21, 22... No máximo... É, peraí... No máximo, no máximo, no máximo, no máximo... No maximozinho, no maximozinho... Tum, 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 tum... Foi, fechou... Deixa eu ver... 22, boa... É... Vou focar no boss... Melvinx... Focou no boss aí também... Não, cipó que nós até passamos dessa, cipó... Será? Cipó... Cipó... Eu acho que depende... Tipo... Depende... Da velocidade de matar esse boss... É... É... Que o resto é mais rápido... Da velocidade de matar esse boss... Depende, depende... Acho que dá... Não, acho que a gente consegue chegar nas 67... É porque, tipo... Eu cheguei nas 67... Eu cheguei nas 66... Só que eu não tinha pegado os personagens da última... Do Último Mundo, tá ligado? Então, tipo... Eu tô um pouco... Tipo, meu DPS agora tá um pouco maior, tá ligado? Por conta do negócio... Então... Acho que vai dar, tá ligado? Acho que vai dar, acho que vai dar suave... Acho que vai dar mech... Acho que vai dar mech... Acho que vai dar mech... Aí, já tá... Já tá com 100 bilhas, né? Já passou da metade... Mech... E é isso... Aí, eu acho que nesse boss a gente já pega tipo 25... E é isso... Na verdade, é, dá pra chegar na próxima, não sabe? Mas eu acho que na próxima ele não vai conseguir matar nada o boss, por exemplo... Se não for reset a próxima, né? Não perde, não... Não... É, mas acho que não, né? Acho que o próximo reset é 68... É, acho que vai ser 68... Foi 64... É... No próximo, sabe o que você faz? Foca nos pequenininhos, porque o boss não vai dar tempo, eu acho... Não, nunca... Foca nos pequenininhos, né? Aí, tipo, o pequenininho que você for eu mato, aí você ganha um pouquinho de dinheiro já... Aí, 25 milha... Aí, isso ajuda... Se quiser focar nos pequenininhos pra pegar um pouco de dinheiro também... É, 25 milha certinho, né? Uhum... Beleza... Toma... Fechou... É, vai dar... É... É... Vai dar, vai dar... Não, vai... Bate aqui, bate aqui, pode me passar... Calma... Tem mais personagens... Tem bichos pra caramba ainda... Deixa eu ver... Você tá com quanto? 25? Acho que agora você bate uns 26... Matando os pequenininhos... Matou já? Não, eu matou aqui, não... Tá com quanto? 26? 26, certinho... Boa... É, dá pra passar esse aqui, mas na próxima... É, ó... Acho que na próxima não vai dar nem pra matar um pequenininho... Na verdade... Vai, vai, vai... Matou, matou, matou... Não, relaxa... Pra passar aqui dá... Pra passar dá... Virar, mano... Acho que dá, acho que dá... Acho que vai dar não, ué... Dá sim, dá sim, dá sim... Dá pra chegar na próxima, só não dá pra... Não, não é preciso pelo menos entrar na... 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 Aí, foi? Foi, foi, foi... Foi... Aí, ó... Foca aqui nesse bicho aqui, ó... Boa, boa... Tá com quanto? 27? É... 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 Eu saí com mais do que a gente pensou... A gente pensou que ia ser uns 5... É, uns... 18, né? 25, 18... É... Tá bom... Tá bonzão... Toma, beleza... Bom... 67 solo você, mano... Chegando 67 solo... É... É... Tá bom... Tá ótimo... Beleza... Esse último aí não vai dar pra matar nem ferrando... Mas... 27 milhões... Mec... Deixa eu ver quantos dinários que eu fiz... Você fez... 26 milhões... Não, não... Que bom... 97 milhões... É... Eu fiz... Eu fiz tipo... Só que eu fiz 319 bilhões de dinheiro... Você fez 26 milhões... Muita grana, mano... Você pegou... Você pegou Lucky? Lucky... Peguei... Um segundo só... Nossa... Mas eu tenho Lucky de Spin... É... 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 Gira aí... Gira aí... Calma aí... Deixa eu ativar ela aqui... Deixa eu vim aqui... É... Que eu tô guardando... Tem uma de 10 minutos... Aonde que é? É aqui... Só gira... Vai dar pra você girar... Nossa... Não, não, não... Tá com alto céu... Tá com alto céu... Tá? Tá... Sério? Sim, sim... Para, para, para... Nossa... E agora? Pera aí... Vai na engrenagem... Vai... Desce lá embaixo... Alto céu... Se desabilita ali... Nossa... Eu acho que tá... Porque tipo... Eu acho que tá... É... Nossa que bosta... Pegou um raro... Mas tipo... O raro vendeu? Não, né? Não, raro vende não... Somente comum... Tá... Vê aí... Conseguiu? Equipe best... Nossa... Esse raro aqui é bom... Da equipe best... E aí já vai te ajudar... Pronto... Aí... Que boa... Agora é só... Bate aí nesse bicho... Mano... Esse lendário aqui... Será que eu dou uma fusão nele, mano? Será que ele é lendário? Dá... Ajuda... Pode... Pode usar... Tipo... É... Você acha que eu... Junto esses comuns e... E... Com ele? Ou... Ah... Usa nele... É... Ele é lendário... Usa nele... Então calma aí então... É... Colocar... Não... Mas... Esse aqui não é... Melhor? Qual? Esse dá 29... Esse lendário aqui... O Monk... Ele dá... 17k? Hum... Que que você acha? Não sei... Não sei não... Acho melhor não... Porque esse aí é muito antigo... Dá um melhorado nesse aqui só... Se bem que nesse aqui você já vai trocar... Não, não, não... Melhor não... Melhor não dar evolve em nada ainda... Por enquanto melhor... Fica só com os melhores... Bate ali... Troca esse Monk... Cê acha que eu fico só com os melhores... É... Daí que tivesse aí que é melhor... É melhor... Ah... Eu acho que eu vou fundir com os comuns então esse lendário... Não, não, não... É... Já que eu não vou usar ainda... É... É... Não usa... É... 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 É porque você vai ter que fazer uma gambiarra total aí agora pra... Porque tipo... Tá... Tá tudo perdido nos seus personagens... Mas... Mas era tipo... Era tipo isso, tá ligado? Era mais pra... Pra dar uma ajudada pra você e tudo mais... A gente conseguiu fazer um trialzinho que já te ajudou pra caramba... E é isso, rapaziada, mano... Foi mais um vídeo ajudando o Dudu aí... Espero que vocês tenham gostado, tá ligado? E... É isso, fechou? Tamo junto, é nóis... Deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante... Valeu, falou e fui!